Programa Voa Brasil, com passagens a R$ 200,00, começa em agosto. Aeromutuca Notícias O programa Voa Brasil, que visa facilitar o acesso a passagens aéreas no país a determinados públicos, deve entrar em vigor a partir de agosto e pode ter um limite de bilhetes por passageiro ao ano, afirmou nesta quarta-feira o ministro dos portos e aeroportos, Márcio França. Os passageiros que não voaram nos 12 meses anteriores terão prioridade no programa, focado na reinclusão aérea. O valor de cada bilhete seria de até R$ 200,00 e os voos devem ser disponibilizados em horários fora do pico durante a baixa temporada. É uma ideia de estimular a aviação e permitir que os que não voam possam voar, destacou o ministro em audiência em comissão no Senado. O público-alvo do programa inclui aposentados, pensionistas e estudantes. França acrescentou que as três principais companhias aéreas já estão de acordo com o programa e o governo negocia agora com os terminais concedidos à iniciativa privada a possibilidade de um programa de cashback para a taxa de embarque. O projeto do governo visa trazer de volta aos aeroportos brasileiros milhares de pessoas que deixaram de voar por conta dos preços das tarifas. A chegada em breve de empresas de baixo custo ao mercado nacional pode ajudar no acesso de passageiros e no barateamento de bilhetes, de acordo com o ministro. Com a chegada de empresas low-cost no Brasil, pelo menos uma já deu certeza e a segunda deve vir para o Brasil, nós teremos então a disputa sadia de empresas que fazem voos mais baratos em condições mais simples. Pois é, e tinha gente duvidando, não é Lito, do Aviões e Músicas. O programa vai sair e é pra isso que eu fiz o L. O programa vai sair e é para o Brasil. O programa vai sair e é para o Brasil.